Olá, meninos, do quinto grado, como estão? Bem? Delany, a maestra do espanhol aqui. Eu quero desejar bem-vindo a todos, né, em nossa classe dessa semana. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o contato de todos os alunos, tá certo? Desculpa. Eu gostaria de agradecer o contato de todos os alunos que enviaram suas atividades, que estão realizando, que estão estudando, fazendo feedback pra gente, os questionamentos também. Eu fico muito feliz com cada contato seu. E eu gostaria de deixar o mensagem de motivação, né, estejam sempre prontos, sempre animados, sempre dispostos a estar aprendendo, a praticando. O ensino aprendizado, ele é 50-50, 50% professor, 50% aluno. Aquele tempo que você tira pra estudar, pra praticar suas atividades, você tá aprendendo, né, você tá adquirindo um novo conhecimento, então, estejam sempre prontos, tá? Eu fico muito feliz com cada atividade realizada, com cada contato, com cada demonstração de interesse e de fato. Parabéns, em hora boina, a todos os alunos que estão praticando as atividades. Parabéns. Nós vamos dar continuidade à nossa unidade 3. Nós outros amamos a tecnologia. Nós outros estamos estudiando os aparatos tecnológicos, né? Na aula passada ficou uma leitura de texto, né, pra que vocês lessem, respondessem as questões e praticassem o vocabulário e a escuta do CD também. Na página 41, de acordo com a leitura do texto, nós temos aí dois e-mails, né, dois correios eletrônicos enviados à aula. E tem informações, né, de acordo com a leitura do texto, na segunda questão, página 41, ele traz aí duas frases e pede pra você assinalar que corresponde ao texto, que é exatamente a segunda. Lá a internet oferece dados sobre miles de temas. Essa é a frase correta que você deve marcar que está no texto, né? E aí, na terceira, ele traz algumas palavras pra você completar as frases, né? A primeira frase, a internet oferece informações sobre qualquer lugar do mundo, correto? Segunda frase, é importante utilizar melhor as redes sociais. Terceira frase, a internet é a rede mais grande de informação do mundo. E a quarta frase, faz um bom uso da rede porque há peligros em esta forma de comunicação. Então, nós temos aí internet, redes sociais, mundo e comunicação. Na página 41. Na página 42 tem a escuta do CD, eu espero que todos tenham escutado. E observe sempre pra o substantivo, né? Sempre antes desse substantivo, vai o artículo em espanhol. Masculino, ele, feminino, lá. Se vai para o plural, los e las. Não se olvida del artículo, antes del sustantivo. E nós temos aí a página 43, pra responder, eu vi que algumas atividades não tinham uso do artículo, coloque a crescente, pegue aí o seu material, o seu lápis, e a crescente. É importante porque sempre antes do sustantivo, viene el artículo. Então, nós temos lá a impressora 3D, lá a computadora, lá a tableta, el teléfono móvel, la videocamera e el dron. Então, aí, os aparatos, né? Do vocabulário aí da página 43. E tem também uma cruzadinha, palavras cruzadas, pra você encontrar essas palavras do vocabulário. Não se olvida de buscá-las, palavras cruzadas, sim? Todas essas palavrinhas estão lá. É só você procurar, vai colorindo aí, vai circulando e colorindo de cores diferentes. Vale? Aí, dando continuidade no nosso conteúdo, nós vamos ver a questão gramatical aqui na nossa página 44 e 45. 44 e 46. Primeiro, nós temos aí a escuta do CD algumas frases pra gente escutar. É importante que você escute o CD e repite. Escute e repite, sim? Para falar em espanhol. Nós só gostaríamos aqui, este teléfono móvel, este teléfono móvel é tuyo? Esta impressora funciona? Outra frase, estes dronos são os mais modernos. Estas tabletas são noivas? Observe que o que há de comum aqui nessas frases, nós temos este teléfono, esta impressora, estes dron e estas tabletas. Nós temos aqui, além do vocabulário do sustantivo que a gente está estudando, nós temos também um pronome demonstrativo. Este, esta, estes, estas, né? Esses pronomes demonstrativos são os que nós vamos à questão gramatical desse mês que a gente vai estudar. Nós já estivemos falando sobre demonstrativa em outra ocasião, em outros estudos, lembrando que o pronome demonstrativo ele é utilizado de acordo com a distância de quem habla. Distância de quem habla. Cerca de mim, cerca de tu, né? Dela segunda persona, e lermos, que é longe. Cerca, perto, lermos, longe. Então, nós temos assim, cerca de mim, cerca de tu, e lermos de nós todos. Então, para aquele que está cerca, nós vamos usar o esta, o este, com t, tá? Então, é esse pronome demonstrativo, essa variação que a gente vai utilizar nessa unidade. Esta família, essa família, aquela família, esta cerca, essa menos cerca, e aquela, o que está lejos, longe. Mas, nessa unidade, nós vamos usar esta, esta, estos, estes. Estes variantes. Sim? Lembrando que é, o demonstrativo é utilizado na distância de quem habla. Tá certo? Então, é muito simples utilizar o demonstrativo. Ele é variável, ele concorda com o substantivo. Se ele vai para o plural, se ele vai para o masculino, para o feminino. Então, o demonstrativo concorda com o substantivo que vem depois. Vale? E nós vamos estudar também, esse mês, a perifrase verbal. O que é a perifrase verbal? Perifrase verbal é a junção de dois verbos, com preposição, ou sem, que ele vai formar um só sentido lá atrás. E a gente chama de perifrase verbal, porque é mais de um verbo. E, às vezes, ele pede preposição também. Só que, nesse caso, nós vamos usar o verbo estar, mais o gerúndio. E o verbo estar, mais o gerúndio, não pede preposição. O que é que acontece? Ele serve para hablar de acciones em besarolho. O verbo do gerúndio é aquela ação verbal que ainda está acontecendo. Quando eu digo assim, eu estou comendo uma maçã. Eu já comecei a comer a maçã? Sim. Eu já terminei de comer a maçã? Não. Então, é uma ação que já começou, mas que não terminou. Então, eu uso o verbo no gerúndio. O verbo estar, a gente já conhece a conjugação dele. Vamos lá, conjugar. Você tem que conjugar o verbo estar no presente e botar o verbo principal no gerúndio. O verbo terminado em AR, a gente faz o gerúndio ando. O verbo terminado em AR e AR, a gente faz o gerúndio iendo. Ejemplo, cantar, cantando. Hablar, hablando. Comer, comiendo. Dormi, dormiendo. E assim sucessivamente. Olha os exemplos que nós temos aqui. Pedro está estudando física. Eles estão comiendo marisco. Estamos viviendo em Berlim. Observe que todas as ações, ações começadas, mas não terminadas. Então, a gente usa o verbo estar, mais o gerúndio do verbo principal. O verbo principal, ele sempre vai trazer na oração. E a gente conjuga o verbo estar, junto com o gerúndio. Isso vai formar uma perífrase verbal. Para a gente poder praticar, eu quero que você faça aí as páginas 44, 44 sobre o demonstrativo, 45 e 47 sobre o gerúndio. Escute a LCD da página 44 e 46. Pratica lá a leitura. Quem não viu o vídeo que eu deixei na semana passada, pode ir lá no YouTube, está aqui o link, também a canção, uso delas tecnologias. O grupozinho está aí, o link do vídeo, você pode ir lá para você praticar em vocabulário. Eu estou sentindo falta de contato de alguns alunos, você que está aí, ouvindo a aula, assistindo, não esqueça de entrar em contato comigo, enviar suas atividades, suas dúvidas, qualquer dúvida que você tiver. Nós vamos praticar o nosso assunto gramatical essa semana. Eu quero que você faça na prática. E nós vamos estar corrigindo essas atividades depois, em outra oportunidade. Valeu, minhas? Muitas graças por uma atenção. Foi um prazer estar com vocês hoje. Eu aguardo o contato de todos, no meu número privado. E na próxima aula, a gente se encontra aí com mais novidades sobre o nosso conteúdo. Valeu, graças. Até a próxima classe. Beijo.